Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Novos códigos para vocês resgatarem agora, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Isso mesmo, galera. Novos códigos para vocês pegarem agora. E também mostrando aqui novo jogo anunciado oficialmente para Plus, excesso de fevereiro. Então já temos um jogo oficial e antes de mostrar aqui essas notícias maravilhosas e fresquinhas, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Então, sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, que o vídeo está sensacional. Bora lá! E, galera, já mostrando aqui, já estou logado com a minha conta. E esses códigos, galera, são novos avatares para vocês colocarem aí, tanto no Playstation 4 e também no Playstation 5. E esses avatares, galera, é do jogo Rise of Running. Então, não são um código, mas são vários códigos para vocês colocarem agora. Então, eu vou colocar aqui um por um, vou colocar aqui na minha conta. Então, recomendo vocês colocarem no site ou diretamente no Playstation 4 e Playstation 5. E aqui, resgatar código e digitar os códigos. Vou digitar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Eu já resgatei dois códigos, mas vou colocar aqui de novo para vocês verem. Esse é o primeiro código. Deixando bem claro, galera, vou deixar todos aí na descrição. Esse aqui, beleza? Ó, primeiro aqui. Esse código eu já resgatei. Ó, esse é um dos avatars, galera. Confirma resgate, mas vai aparecer aqui que eu já resgatei. O outro código, galera, eu já resgatei. Então, eu vou mostrar os códigos que eu não resgatei ainda, beleza? Esse aqui, também H788GQ4982MCA, beleza? Vou colocar aqui. E esse outro avatar, bem bacana, né? Para vocês que querem personalizar, confirmar, resgate, beleza? Resgatar outro código. Vou resgatar o outro aqui, ó. CX-5LR8-9X-9M4G. Espero que eu não erro nenhum aqui, ó. Continuar. Beleza? Outro. Resgatei. Então, os dois primeiros já tinham resgatado. Resgatar o outro. Então, no total, galera, são seis códigos para vocês pegarem. Esse aqui é o penúltimo. Penúltimo código aqui. HX. Então, estou colocando, galera, para vocês também fazerem junto comigo aí, né? Resgatar esses novos códigos que a Sony aí disponibilizou para todo mundo. Esse aqui, quais que eu erro? Vou colocar aqui. Continuar. Beleza? Resgatado aqui esse outro avatar do jogo Rise of Ronin. Resgatar. E o último aqui que eu vou colocar. DP-B3. Colocar bem com calma para não errar, né? R-P-P-X-G-Q. Beleza? Colocar aqui. Continuar. E aqui esse outro avatar. Confirmar resgate. E aqui resgatado. Beleza? Então, resgate aí todos esses códigos, galera. Novos avatares. Bem legal para vocês colocarem tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. Como vocês viram aqui, resgatei aqui. Mostrando aqui tudo certinho para vocês. Beleza? Detalhe que eu vou deixar aí os seis códigos dos avatares na descrição. E agora, galera, falando desse jogo anunciado oficialmente pela PlayStation. Agorinha, praticamente, para a Plus Essencial de fevereiro de 2054. Então, o jogo aí da Square Enix. E se chama From Stars. Que vai ser um... Vai ser não. É um multiplayer. Que será um dos games ofertados, como eu falei, do serviço aí da Plus. E vai sair dia 6 de fevereiro, galera. Dia 6 de fevereiro já vai sair esse jogo aí. Para todo mundo. É um dos jogos aí já anunciados. E os jogadores controlarão personagens estilosos. Que usam armas de espumas. E podem moldar o ambiente. Deslizar pelos campos de batalha. E, claro, neutralizar os inimigos. E, como eu falei, o jogo vai ficar disponível aí. Do dia 6 até dia 31 de janeiro. Tanto para o PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, um jogo até bacaninha, né? Eu acho que muita gente vai gostar. Que, como eu vi aqui nos trailers. Aqueles gameplays lembra muito ali o Splatoon. Para quem não sabe, né? O Splatoon é um jogo exclusivo. Ele é uma série de jogos exclusiva ali do Nintendo, né? Ele tinha lançado ali no Wii. Depois lançou ali no Nintendo Wii U. Depois lançou no Switch, né? O Switch lançou aí o Splatoon 3. E lembra muito ali esse estilo de jogo, né? No Splatoon são tintas, né? Que vocês vão colorindo ali o máximo possível. Para poder ganhar a partida. E esse aqui parece ter o mesmo estilo, mas com espumas. Parece um jogo bem divertido. A proposta desse jogo parece ser bem legal. E, né? Vamos ver quando lançar se vai vingar mesmo ou não, né? Eu estou ansioso para poder jogar aí com os amigos. Multiplayer vai ser, eu acho, vai ser bem bacana. Então, anunciado oficialmente. Esse jogo aí, gorinha. Como eu falei, a gorinha. Praticamente foi anunciado pela PlayStation oficial. Então, fique ligado. Dia 6 já temos um dos jogos. Vamos esperar, né? Esses próximos dias para ver se vai ter o anúncio ali do Bilbil Khan. Ou algum vazamento, não sei. Dos próximos jogos. Mas, né? Na minha opinião, é um jogo ali mais ou menos, né? Para assinatura. Eu vi que muita gente ali nos grupos que eu estou acompanhando. Eu vi que muita gente não gostou. Minoria ali gostou. Mas vamos ver os próximos jogos. Espero que sejam jogos excepcionais. Assim como foi o mês passado. Vamos esperar. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.